Elson, Diego, rolou para o Lúcio, vai fazendo aproximação ali Wagner, limpou de pé direito, gol! Gol! Wagner para o Palmeiras, oito minutos de jogo, recebeu do Lúcio, saiu da marcação e bateu seco, não deu chance para o Max. Edivaldo, Jorginho Paulista. Boa bola para o Camacho, lance bom, tocou para trás, Almir vai fazer, gol! Gol! Do Botafogo, Almir! Dezenove minutos, Camacho tocou para trás, e aí o Almir pôde até escolher para que lado chutava. Um para o Palmeiras, um para o Botafogo. A jogada foi muito boa do Camacho, a verdade é que os jogadores acompanham. Vai para a bola, Cláudia. Conseguiu tocar o Magrão, bateu para o gol! Gol! O Magrão! 31 do primeiro tempo! O Glauber ganhou pelo alto, a bola ficou para o Magrão. Não tinha muito ângulo não para colocar a bola lá dentro. Conseguiu a finalização. Pedrinho, primeiro contato com a bola, lançamento para o Munhoz. Chega o Munhoz. Tocou para trás, Pedrinho se arrumou, limpou, bateu! Gol! Pedrinho para o Palmeiras! 32 do segundo tempo! Lindo troféu para o campeão da Série B. Chegada do Elson, Munhoz, se ajeitou, Munhoz, rolou, Max! Gol! Wagner para o Palmeiras! 38! O Botafogo está reclamando impedimento! 38 do segundo tempo! O Palmeiras faz 4x1! Vamos ver o lance! O Botafogo reclamou aí do impedimento! O Munhoz toca para dentro! O último a tocar na bola é o Wagner! Palmeiras faz 4x1 e o Wagner vai para a artilharia isolada da Série B do Campeonato Brasileiro!